São Paulo tem milhares de prédios, mais de 8 milhões de carros, e a cidade mais populosa da América já passou de 11 milhões. Você já parou pra pensar tudo o que acontece em São Paulo ao mesmo tempo? Bora curtir comigo a cidade que eu escolhi pra morar? Vamos começar tudo de novo! E aí amigos virtuais, tudo na paz? Eu sou o Tiago Lopes. Tiago Lopes! E agora você vai ver a cidade de São Paulo de canto a canto. Só alegria? A diferença é grande. Nesse tempo morando aqui, eu percebi que o povo tem aprendido a tolerar e a respeitar a diversidade das pessoas. Sabe? Seja de credos, etnias, orientações sexuais e tribos. Ah, que indianzinha linda! É, falando em tribos, você sabia que tem 8 aldeias? Quer dizer, nós homens brancos dizemos que tem aldeias indígenas dentro de São Paulo. Na verdade tem São Paulo na terra deles. É. Quando eu cheguei em São Paulo, eu achava que a cidade era tipo aquele joguinho com o nome das ruas, sabe? Morumbi, Interlagos, Augusta, Paulista, Brigadeiro... Depois eu percebi que não era, que era igual isso aí, ó. Meio confuso, mas tudo conectado. Vou te explicar. Pra você entender a cidade, é simples. Tem duas marginais. Marginal Pinheiros e Marginal Tietê. Uma vai pra um lado da cidade, a outra vai pro outro. E tem um monte de ponte passando em cima delas. E são muitas pistas de cada lado. Você chega pela Marginal se você for de carro ou de ônibus. Agora, se você for de avião ou de helicóptero, não necessariamente você vai chegar pela Marginal. Mas dá pra chegar em São Paulo também de trem. Aí você já tá dentro da estação e dali já tem o metrô. Bora dar um rolê pelos buracos de São Paulo? O metrô em São Paulo funciona. Mas também não vai pra todos os lados da cidade, não. Ó, sabe esse pessoal aí? Tá todo mundo indo se inscrever no meu canal. E você? Inscreva-se aí, deixa seu like, faz as coisas de praxe. Pra onde não tem metrô, você pega um busão. Tem até ônibus elétrico. Aí ó, em São Paulo tem tudo. Pra você entender isso, eu vou te dar um exemplo do manequim desse de loja. Você quer um manequim gigante? Você tem. Manequim pequeno? Tem também. De cabeça pra baixo? Você encontra. Ou seja, tem todos os tipos. Até se você quiser um manequim tirando selfie. Se você procura coisas de casamento, vai na Rua das Noivas. Produtos eletrônicos você encontra na Santa Ifigênia. Mas se você quiser tecido, tenha Jolie. Ou se não, você pode procurar a roupa pronta já no Braz. Mas caso seja uma festa, você quer um pouco mais sofisticado, vai no Bom Retiro. Agora se você quiser ostentação, vai na Oscar Freire. Que lá você vai encontrar tudo do mais caro que tem no Brasil. Todo o resto você encontra na 25 de Março. Lá você encontra qualquer coisa. Até roupa de Paquita. Essa aí é a Galeria Pajé. É, famosa. Quem nunca comprou alguma coisa pela região, que atire a primeira capinha de celular. Hum, água de coco fresquinha. Largo do Paris. Você vai lá e compra um monte de coco. Ali do lado também tem a zona cerealista. Que fica do lado do mercado municipal. Você pode ir lá fazer uma visita. Comprar alguma coisa também. Comer. Mas se não der tempo, você pode comer na rua. Você sempre vai encontrar uma fruta, um churrasquinho grego. Ainda vou experimentar. E é bem possível que você encontre uma feira de rua. Porque São Paulo tem demais. Aí você para e come um pastel gostoso. Delícia. O sorvete, então, sensacional. A culinária em São Paulo é uma mistura de tudo que os imigrantes trouxeram de bom. Hum, a pizza de São Paulo. Em São Paulo você encontra praticamente tudo de tudo 24 horas. Até flores assim dá pra comprar no Dr. Arnaldo a hora que você quiser. São Paulo, a terra da garoa, como você pode ver. Tem o seu marco zero aqui. Mas a cidade começou do lado. Foi aqui, ó. No pátio do colégio. Que fica do lado do impostômetro. Vixe, isso voa. Andando pelo centro tem o vale do Aengabaú. Que fica do lado do teatro municipal. Shoppings. Tem aos montes na cidade. Estádio. Você escolhe qual você quer ir assistir um jogo. Agora, se você quiser um lago, você pode ir pra Guarapiranga. Olha quanta gente praticando seu esporte favorito. Olha só essa paisagem. Eu acho que aqui, muita gente que é de São Paulo nem conhece. Do ladinho tem a Ilha do Bororé. Mas tem que pegar a balsa pra chegar lá. Aí eu voltei. Em São Paulo tem barulho. O barulho incomoda uns, faz bem pra outros. Pra mim, os barulhos me fazem perceber que eu tô vivo, sabe? Esse é o tipo de imagem que a gente mais vê em São Paulo. Porque trânsito é de lei, né? Ah, ciclofaixa. Hoje em dia tem muitas e vale a pena dar um rolê de bike pela cidade. Ou mesmo ir trabalhar de bike. Dar uma pedalada e perde umas calorias. Não trabalha aí, ó. Tem quem vai trabalhar de moto. E muita gente. Porque São Paulo é o principal centro financeiro da América do Sul. São Paulo é a cidade brasileira mais influente no cenário global. Cada prédio lindo. Todos esses aí são empresas. Cada prédio, viu? Tem também uns conhecidos. Esse aí é o Copan. Esse é o edifício Itália. Lá de cima, a paisagem é incrível. É tudo misturado. A indústria, a cidade. Mas tem muitos prédios residenciais também. E claro, também tem muitas casas pra você morar em São Paulo. Casa de todos os tipos. E também tem o maior número de favelas do Brasil em São Paulo. Pensa. Em cada janela tem vida. Nem todas. Mas se você não mora em São Paulo e quer se hospedar, tem vários hotéis. Esse aí, pra mim, parece um pedaço de melancia com sementes organizadas. Esse é muito legal. Além de lindo de dia, à noite ele é iluminado. E você pode brincar com essas luzes por um aplicativo. Tem outros prédios assim também. Esse provavelmente você já viu. Tem até um teatro lindo. Você fica olhando, sabe? Gosto de olhar as pontes à noite. De dia também. São Paulo é cheio dessas pontes estalhadas. Essa é a primeira ponte de ferro de São Paulo. Esse é o viaduto Santa Efigênia. Não passa carro aí. A cidade é toda esburacada. Seja de metrô ou de túnel. Mas é divertido. Tem sambódromo, carnaval, ou pra corrida, ou pra feira, show. Rolam várias coisas aí. E também tem muitos espaços pra eventos. Tem circos, autódromo e muitos quilômetros de street art. Uau. Esse mural é gigante. Indo pra Itaquera. E hoje em dia tem muros verdes também. Tem bairro temático. Esse é dos japoneses. Mas não dá pra entender o que tá escrito. São Paulo dá pra passear e até dá um alô pro Monteiro Lobato. Ô, sítio do pica-pau. Ó, tem pardal. Muitos pardais. Boomerang, bombeiros. Coisas de cidade grande. E tem um cara que sente tanto calor, tanto calor, que até agora eu não entendi o que acontece. Aí era o Carandiru. São Paulo você encontra muitos monumentos pra todo lado que você anda. Tem a mãozinha dos livros de história, o Empurra Empurra. E muitos que estão espalhados por toda a cidade. Esse aí é o Museu do Ipiranga. Mas o museu tá fechado. Só que vale a pena ir lá pelo jardim. Porém, tem outros lugares pra visitar em São Paulo. Como o MASP, que é de graça nas terças. Ou você pode visitar a Pinacoteca, que fica do lado da Estação da Luz. Mas também tem o MAC. Esse museu é incrível. Entrei pra dar uma passada e subi lá. Você tem um visual lá de cima. Ali ó, esse lugar é que rola o Fashion Week. Tão até tirando foto aqui. Esse é o Parque do Ibirapuera. O primeiro que eu falei é a Bienal. Onde rola a Bienal das Artes. E outros eventos também. Do lado dele tem a OCA e o Auditório. Você pode ir pra lá. Se você estiver estressado, joga pedrinha nisso aí. É legal, ó. Ou você pode praticar um esporte pelo parque. E até ler um livro no solzinho. Dar uma volta, curtir. Praticar um exercício físico. E aproveitar a natureza dentro da cidade. Mas também tem árvores em outros lugares. Aí ó. Esse aí agora é o Parque do Carmo. Fica do outro lado da cidade. Onde tem as cerejeiras. Mas não tinha cerejeira. Porém, tinha a Pedra da Juventude. Só que ao contrário. Pedra da Velhitude. Agora a gente já tá no Oito Florestal. Que fica do outro lado. Na Cantareira, sabe? E eu encontrei muitos animaizinhos. Esquilo. Ganso. Marraia com pato. Vincando, pegando chuva. Mergulhando. Tinha até peixes. Se quiser dar um rolê pela USP também. É de boa. A melhor universidade da América Latina. E lá dentro é lindo. Aí. Entardeceu. Vai na Praça Cor do Sol ver isso. Sensacional. Olha o copo. Vem cima. Escureceu. Aí São Paulo se transforma. As calçadas recebem mesas. Tem barzinho espalhado pela cidade toda. Em todos os bairros. Muitos restaurantes que você pode ir com seus amigos. Lugar pra comer legal tem de noite e de dia. A qualquer hora. Mas a noite é que rola as baladas. Viu ambulantes? Pode saber que por ali tem umas baladinhas. Você só precisa decidir qual estilo musical você tá afim de ouvir. E mesmo assim, você ainda fica na dúvida. Pra onde eu vou, hein? Se você quiser um rolê alternativo, vai pra Augusta. Você vê tudo de tudo. Até a galera que aluga uma limousine pra curtir a noite e depois ficar na balada. São Paulo tem muitos contrastes. E dá pra ver todos esses contrastes em um mesmo dia. Pra onde você olha, tem alguém trabalhando. São Paulo só é São Paulo por causa das pessoas que fazem dessa cidade ser tudo que ela é. Obrigado, paulistanos, por me receberem tão bem. Eu amo São Paulo. São Paulo é isso. É um infinito. São muitos mundos de todos os tipos em uma só cidade. Viver nessa selva de concreto que não dorme. A vida aqui é dura, mas a cidade te recompensa. Gostou de São Paulo? Então vem cá visitar. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado. Tchau. Tchau.